Olá, sejam muito bem-vindos à disciplina Educação Inclusiva. Eu sou a professora Miriam e irei caminhar junto a vocês no decorrer da disciplina. A educação inclusiva, ela é ainda uma educação que requer muitas leituras, muitos debates e muitos estudos. Pois há pontos e contrapontos de uma educação para todos. Nesse sentido, nós dividimos a disciplina em quatro autoestudos. O primeiro está relacionado a educar para romper paradigmas e estereótipos. Nós sabemos que a educação comum, a educação do sistema regular de ensino, ela não foi desenvolvida pensando no diferente. Então, nesse aspecto, nós iremos trabalhar muitos conceitos que estão cristalizados ao longo da história da educação que vislumbra um tipo de estudante. O segundo autoestudo, nós iremos trabalhar uma educação para a equidade. Quando nós falamos em equidade, dá-se a impressão que equidade está relacionada à igualdade. Mas nós vamos ver que igualdade, ela tem um conceito que vai até um limite. E equidade, ela extrapola o conceito de igualdade. No terceiro autoestudo, nós iremos transitar um pouco sobre as legislações e as políticas em nível nacional e internacional. E para finalizar os conteúdos, nós vamos trabalhar as adaptações curriculares de grande, de médio e de pequeno porte. E também iremos aprender um pouco sobre o desenho universal de aprendizagem. Cada autoestudo, ele tem os seus objetivos específicos, os quais eles são correlacionados aos demais autos estudos. E todos esses autos estudos, esses objetivos específicos e singulares, eles contribuem para as competências e as habilidades que cada um deve adquirir quando se trata de uma educação para todos. Nesse sentido, é muito importante que vocês prestem bastante atenção e tenham uma sistematização de estudo para facilitar o aprendizado. Para isso, nós temos na disciplina dois e-books. Um e-book, o Nós da Educação Inclusiva, foi realizado nesse momento, pensando em vocês, junto com a professora doutora, Lourismar Gomes da Silva e eu, para contribuir nas trilhas de aprendizagem de vocês. Esse e-book, ele está bem interativo, com várias sugestões de webs, de sites, de lives, de filmes. Então, é muito importante que vocês sigam ali o que está orientando vocês para, nesse percurso de aprendizagem, vocês possam obter o máximo possível de informações, de conhecimento, de posições diferenciadas sobre a educação inclusiva e a educação especial junto à educação comum. Nesse sentido, nós orientamos vocês a serem sistemáticos as leituras dirigidas, a realização das atividades propostas, as participações nas webs e nos chats, porque são muito importantes, porque de maneira sincrônica, você pode tirar as suas dúvidas, esclarecer algum conceito, ampliar algum conhecimento. Além disso, a aprendizagem baseada em pesquisa e atividade colaborativa, são duas atividades que possibilitam a vocês a rever alguns conteúdos e também a demonstrar o aprendizado de vocês. Então, é muito importante que vocês realizem essas duas atividades, que além de serem atividades avaliativas, são atividades que contribuem significativamente no aprendizado de vocês. Após caminharem por todas essas trilhas, vocês poderão realizar o mapa conceitual da disciplina, onde vocês poderão ressignificar alguns conceitos, rever algum conteúdo, tudo, tudo isso vai cada dia, cada vez mais solidificando e ampliando o conhecimento de vocês, que antecede a avaliação. A avaliação, ela está prevista ao término da disciplina e para aqueles que não conseguirem obter o mínimo necessário de aprovação, teremos também uma atividade complementar. Desejamos a todos uma excelente disciplina e rumo à formatura. Legenda Adriana Zanotto